O Comitê de Enfrentamento e Prevenção ao Coronavírus de Sorriso aprovou o retorno 100% presencial das escolas municipais. Desde fevereiro, o município está com as unidades escolares funcionando. Inicialmente, as unidades atuaram com o sistema de rodízio. Algumas já voltaram 100% presencial e outras continuam no rodízio. Com a aprovação por parte do comitê, todas devem retornar 100%. Contudo, independente da situação, a recomendação é observar o plano de contingência, manter o distanciamento social, o uso da máscara e do álcool 70%. Além disso, outro fator importante que foi analisado para o retorno das aulas é que a maioria dos profissionais da educação do município já receberam a segunda dose da vacina contra a Covid. Quem trabalha dentro da unidade escolar já foi imunizado ou teve oportunidade de se imunizar. Caso não teve ainda, a vacinação continua e pode estar procurando para realizar essa vacina o quanto antes. No nosso levantamento, a grande maioria, se houver um ou dois que ficou para trás, realmente é muito, porque pelo levantamento todos teriam se vacinado. Lúcia pontua que mesmo com a decisão de retorno 100% presencial, as famílias de alunos que apresentam comorbidades ou que tenham alguém com comorbidades na família com laudo médico ou justificativa registrada em ata na unidade escolar serão respeitadas. Ainda existe a legislação, a orientação normativa do Conselho Nacional, onde nos ampara para aqueles alunos que possivelmente têm avós, pais ou eles mesmos com comorbidades e a orientação de algum médico possa ser de que essa criança permaneça com aulas remotas. Nesse caso, os pais precisam estar atentos, buscar sim um atestado médico, um laudo médico que orienta que essa criança tem que estar em casa e ser atendida por atividades remotas. A escola fará esse trabalho sem problema nenhum. A escola fará esse trabalho sem problema nenhum.